Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu aí galera, vazou as recompensas da ranked da primeira temporada. Bora conferir comigo agora e antes de mais nada tem o passe de batalha aí do New State. Quem quiser, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim pra ver o passe de batalha do New State galera. Agora, vamos aqui pra ranked do Cloud Mobile da primeira temporada. Como vocês podem ver aqui galera, a gente vai ter aqui esse personagem lindo aqui ó, de recompensa da ranked. Se a memória não me falha, ele é o ruim né galera. Agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, ele é o ruim. Ele até parece com aquele ruim que veio de Halloween né galera. Achei ele bem legal. Esse personagem aqui, vale a pena pegar na ranked. Esse é um personagem que você fala, pô, vale a pena jogar e vale a pena pegar né galera. Não tá muito colorido, tá muito raiz, tá padrão, tá sinistro. Essas caveiras nele, eu acho que esse daqui vale a pena muito vocês pegarem. Tirando ele galera, a gente tem aqui algumas recompensas da ranked também ó. Então a gente tem uma katana grátis, como vocês podem ver ali né. A gente tem as molduras né, da ranked e da S1, tem a arma. E aí deixa no comentário o que vocês acharam aí, por enquanto, das recompensas da ranked. Pode ser que venha mais coisas ainda né, quando sair o trailer da ranked. Porque agora é só a foto né galera, quando sair o trailer, eu corro pra mostrar pra vocês. Mas aí vocês já ficam atento aí, de tudo que vai chegar na ranked aí. E deixa no comentário o que vocês acharam desse personagem aqui. Porque meus amigos, eu achei ele muito bonito. E eu acho que compensa bastante jogar e pegar esse personagem aqui. Mas aí deixa no comentário o que vocês acharam né, particularmente falando. Gostei bastante dele, gostei das recompensas. Tanto a questão aqui ó, como vocês podem ver da katana grátis, moldura, os banners e tudo mais. Eu achei bem legal, bem irado. Quanto esse personagem aqui que eu achei também bem bacana, bem irado. Vale bastante a pena pegar né. Essa primeira temporada ela é terrestre né. Significa, acho que é o roubo, o assalto né. Então é um tema bem legal aí. Vamos torcer pra ser uma temporada bem bacana. E deixa no comentário o que vocês acharam desse personagem. E dessas recompensas que vai estar chegando pra gente aí na ranked galera. Particularmente falando, eu curti bastante, achei legal. Agora vamos ver aí né, como que fica essa temporada aí. Agora começando. Mas eu acho que vai ser uma temporada legal. Vai ser uma temporada bacana. E agora é torcer também pra rodar bem liso. Ser bem legal essa temporada. Mas particularmente falando galera, tô achando legal até o momento. As recompensas tá bem bacana, tá bem legal. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E quem quiser dar uma olhada no passe de batalha do New State. Tá no primeiro comentário fixado por mim galera. Tamo junto e... É nóis. Tchau. 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 Tchau.